Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gileo que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo The Last Guardian Como de costume, iniciando esse vídeo exatamente de onde eu parei no meu vídeo anterior Eu vou agora dar um mergulhinho aqui, porque no final do meu vídeo passado, na câmera anterior a essa Que me deu acesso a este local, eu tive que passar por baixo de um portão também, como eu estou fazendo aqui Então, utilizando o aprendizado do meu vídeo passado, eu consigo acesso fácil aqui a esta parte Prontinho! O problema... Eita nóis! O problema é que a escada tá ali embaixo Eita nóis! Caraca! A água acabou me levando pra cima, por causa do trico O trico tá chacoalhando a água ali, acabou me ajudando e dessa vez eu nem precisei pedir a ajuda dele Dessa vez ele foi espertinho, acabou me ajudando sem eu precisar pedir Tem hora que você tem que insistir com o trico, tem certos momentos que ele tá meio, acho que de saco cheio Você tem que ficar insistindo, pedindo várias vezes pra ele fazer alguma coisa E ele demora pra fazer, mas dessa vez aí o trico estava atento, me ajudou rapidinho, sem eu nem pedir Porque eu não tava assim a princípio, imaginando que eu teria que usar a oscilação da água causada pelo trico Pra subir aqui, ainda bem que ele já veio rapidinho e me ajudou Bom, eu acho que tem uma passagem lá embaixo, como aconteceu no final do meu vídeo anterior Eu estava numa câmera muito parecida com essa, no final do meu vídeo anterior eu estava numa câmera e eu consegui acesso até este local Eu tive que passar por debaixo de um portão, só que aí subindo uma escada e tal O que mudou dessa vez é que o trico me ajudou oscilando aí a água Só que aí depois de fazer isso, depois de acionar lá o mecanismo, eu tive que entrar com o trico O trico me levava lá pra baixo pra passar por debaixo É, tem uma entrada lá mesmo, exatamente, só que deixa eu sair daqui Não sei porque que eu tô escalando o rabo, se eu poderia simplesmente flutuar com o trico Mas beleza E chegou aqui no vídeo, já deixa seu like, clica no gostei, não esqueça de deixar o seu joinha Meu muito obrigado a todos, sempre estão apoiando aqui o trabalho do canal com o like Inscreva-se no canal, é claro, Consoles e Jogos Brasil ou CJBR Relembrando que eu sou o Léo, Engie, Léo ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras Eita que o trico não passou pela entrada, ai caramba No meu vídeo passado eu tive que afundar com o trico umas cinco vezes Pra ele acertar o buraco lá, eu acho que eu não estava muito na cauda O que eu consegui fazer que funcionou no meu vídeo passado é ficar na cauda dele Se você ficar nas costas, na cabeça, ele não entra pelo buraco Acho que por medo de te deixar pra trás Então meio que você tem que ficar na cauda dele Assim funcionou no meu vídeo passado, eu espero que funcione de novo agora Eu estou tentando apontar pra lá, pra ver se o cretino vai Pior que eu tenho que apontar e eu tenho que voltar rápido Porque senão ele afunda e me deixa pra trás Se eu estiver em pé, em cima dele, ele afunda e me deixa pra trás Ai meu Deus, pelo menos deu pra subir e respirar um pouquinho Pra tomar um ar aqui e entrar pela passagem Nossa senhora, vamos lá trico, rapidinho Senão eu vou me afogar aqui O trico deve respirar Imagino eu, só que ele tem um pulmão, um pulmãozão gigantesco Dois, eu imagino Então ele consegue armazenar bastante água Vai trico, vai caramba, nossa senhora Eu acho que eu vou morrer aqui, vou pro saco Ata, 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 ara na, o outro tricou no E aí, ae? E aí, ae? E aí, ae? Toma? Caramba, meu, que sacanagem O Trico me deixou pra trás mesmo, sério mesmo Que o Lazarento me deixou pra trás Foi embora, eu acho que ele nem percebeu Que eu soltei dele Acredito eu, vamos acreditar nisso aí O Trico Trico E temos até elevador aqui agora, hein E sempre essa luz aí brilhante, azulada Associada à energia Que gera o movimento das coisas aqui A gente precisa de uma energia pra movimentar as coisas E nós temos tanto nas estátuas, por exemplo Como nesses elevadores que apareceram aqui pela primeira vez Nós temos aí novamente essa luz aí Brilhante, azulada É um pouquinho azulada, às vezes ela é mais esbranquiçada Às vezes ela é bem mais azulada Essa aí tá um pouquinho mais esbranquiçada Bacana Eu tô chamando o Trico aqui, gritando pra ver se Ele aparece pior que aquele túnel que ele entrou O túnel submerso Eu não sei onde vai dar Ele pode estar bem distante daqui Agora É, eu acho que ele não vai me ouvir não Se fosse pra ele me ouvir Ele já teria vendo Vamos passar por aqui então Aproveitar que esse garoto é do Circo de Soleil Então ele passa por qualquer lugar Pode ser um fio de nylon Que você tem aí ligando um ponto a outro Que ele consegue se equilibrar Na bagaça Beleza Vamos embora Então Neste castelo gigantesco Que a gente ainda não tem A gente tá entendendo como é uma estrutura gigantesca Complexa, né Então a gente tem uma região Onde você tem Entre aspas aí Vários castelos Ou um castelo gigantesco Com diversas construções Majoritariamente em pedra Apesar que eles dominam aqui As técnicas De talhar pedra Então eles conseguem aqui cortar bem as pedras Eles conseguem também Eles dominam também a tecnologia De cerâmica De fabricação de cerâmica E de metal Então pelo menos esses três Esses três materiais Eles dominam bem A pedra Que nós temos desde a idade da pedra É um dos primeiros materiais Que o homem dominou O material Sempre foi Todo tipo de material, né Sempre foi muito importante pro ser humano Tanto que o material de maior tecnologia Da era É geralmente o que dá nome a era Então nós tivemos a idade da pedra Porque o material de maior tecnologia Quem sabia lidar com pedra Quem conseguia as melhores pedras Por exemplo Conseguia uma boa obsidiana Que era um material muito duro e cortante E conseguia afiá-lo Ou quebrá-lo De certos aspectos Que poderia facilitar a construção de uma lança Ou uma faca Por exemplo Quem dominava essa tecnologia Conseguia subjugar Os seus oponentes Aí os seus adversários Depois nós fomos pra idade do bronze A idade do cobre A idade do aço E assim por diante Então Sempre o material O material sempre foi algo muito importante Muito fundamental Claro, né Claro Na história do ser humano E aqui eles conseguem trabalhar Com três materiais básicos A pedra Que a gente trabalha Há milênios Que o ser humano trabalha com pedra Há milênios mesmo O ser humano trabalha com pedra A cerâmica também Que há milênios Nós trabalhamos com cerâmica E o metal também Que há milênios Que nós trabalhamos com metais Então eles dominam aqui E a madeira Também é clássica A madeira é um material extremamente natural Absurdamente natural É claro Então Há milênios também Que a gente consegue lidar com o material São basicamente esses três materiais Que a gente vê aqui sendo utilizados Pelas pessoas aqui Que construíram Toda essa estrutura Que eu não sei quem são Então a madeira A pedra O metal E a cerâmica Só que relacionado com esses materiais Relativamente antigos Mas muito importantes Hoje Até é bom salientar isso Porque as pessoas confundem as coisas Acha que é algo Eita nós Eita Pera aí Que esse aqui não é o rabo do trico não O trico não tem o rabo preto assim Ai caraca Ai eu vou subir nesse rabo Vou me lascar Mas eu não tenho outra alternativa Isso aqui não é o rabo do trico Nem a pau Porque isso aqui é o rabo do trico O trico é mais cinza Um pouquinho mais claro Não tem esse rabo escuro não Ai é aquele outro trico Eu acho que apareceu Será que é um mascarado? Nossa Ainda bem que ele tem um sono profundo Tô lascado agora Vamos tentar passar aqui Eita nós Já mexi Ou não é que pesado também Que eu vou falar um negócio pra você Viu? É a maior questão de torque também Obviamente tô brincando né É uma questão de torque Mesmo com pouco peso Você pode gerar movimento É uma questão de torque Ele tem um poder Eu vou sentir Eu vou pensar Eu vou usar Eu vou deixar Eu vou mostrar Como elas Euanki Olá Olha ces Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Nós, sai pra lá, miserável! Caraca, que susto! Sempre que você tem essas pedras aí, você vê um caminho com essas pedras azuladas, então você tem o caminho de pedra e algumas são azuladas, inclusive, aparentemente, com os signos que aquelas estátuas lançam em mim lá pra me amaldiçoar. Aparentemente com os mesmos signos. Então sempre que você vê isso, você sabe que esse é o caminho certo. Então pode seguir, você sabe que esse é o caminho certo. Olha aí, são signos aí no chão, né? Ou sei lá, se é só manchado ou se são os signos aí que aparecem no jogo. Então, eita nóis! Continuando a história, então você tinha as crenças de acordo com o cristianismo, por exemplo, em várias regiões, né? Você acreditava que você morria, ia pro céu e tal, não sei o que. Claro que tinha que seguir o caminho de Jesus Cristo e toda aquela história que vocês já conhecem. Só que aí apareciam umas crenças, que eram umas crenças até bem preconceituosas e maldosas. Que pessoas falavam e acabava que muita gente acreditava, muita gente não acreditava. Mas, o que que acontecia? As pessoas falavam que se você fosse bom e tal, você ia pro céu. Só que, eita nóis! O bicho botou a cabeça daquele lado ali. Que sustão que eu levei, gente. Cara, ah, então você vai servir de plataforma pra mim? Legal. Então, tinha até aquela história, né? Que fala assim, é mais fácil o Rico passar pelo buraco de uma agulha do que... Não, não. Como é que é? Mais fácil um cabelo... Rico não. Mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que... Pelo fundo de uma agulha. Eles falavam do que um Rico entrar no reino dos céus. Então, mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o Rico entrar no reino dos céus. Essa agulha não é agulha de costurar. Porque, você ouvindo isso aí, parece que é impossível o Rico entrar no reino dos céus. E não é, tá? A agulha era um sistema pra separar camelos, cavalos, lá e tal. E que dá pra passar tranquilamente. Ou seja, não é tão difícil o Rico entrar no reino dos céus. Mas eu acho que talvez muitos nobres ficaram incomodados com essa fala, né? De ser difícil entrar no reino dos céus. Então, eles falavam também que só os ricos iam pros céus. Porque quando os pobres morriam, os espíritos não queriam levar o pobre pro céu por causa do mau cheiro. Olha só que maldade absurda. Mas se tinha também essa história no passado. Aí sim! Não, 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 não. Não, 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 não! Não, não! Boa! E aí? 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 E aí, você vai? Yadiyah! Yadiyah! Lari-ka! Esmeralda! Esmeralda! Esser! Esmeralda! 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 Não é pra ficar alisando a gaiola não, Trico. É pra me tirar daqui que você não entendeu. É incrível como o jogo te deixa tenso. Porque você não sabe o que vai acontecer. Então você tem certas partes no jogo. Aliás, até você tem situações aqui que são difíceis de acontecer em outros jogos. De você estar no momento que você não tem o que fazer. Você simplesmente tem que esperar. Então você está tentando sair, está tentando sair. Geralmente no jogo você está numa determinada situação que sempre tem como você sair. E aqui no caso você está numa situação que você está tentando sair, você está tentando sair e você não vai conseguir sair. Não tem, você tem que esperar. Aí entra a história, a conta lógica, aí você vai pra outra etapa e vamos tentar descobrir. Porque eu tenho que sair. Não é possível que eu vá até o final do jogo dentro dessa gaiola. Eu tenho que encontrar uma maneira de sair daqui. Eu estou tentando passar algum comando aí pro Trico. Eu não sei direito se eu tenho que mandar ele me empurrar. Eu estou tentando mandar ele bater contra a gaiola pra ver se ele quebra essa gaiola sem quebrar eu. Seria interessante também ele quebrar essa gaiola sem quebrar eu. Curioso que as coisas também tem algumas coisas funcionando. Aparentemente, faz tempo que pessoas não vêm pra cá, você sente uma certa falta de manutenção nas estruturas aqui. Então as gaiolas estão enferrujadas. Você tem lugar a gaiola que funciona como elevador. Você tem lugar que você tem um elevador, o outro já não tem. Por exemplo, então, você percebe uma falta de manutenção. E falta de manutenção geralmente está associada à falta de pessoas também. Geralmente, não necessariamente. Às vezes tem um monte de pessoa, mas ninguém gosta de trabalhar. Aí não tem manutenção. Ah, você vai me jogar aqui pra cima? Isso vai adiantar exatamente do quê? Não tenho a mínima ideia. Vamos descobrir, então, o que eu vou ter que fazer aqui. Vai, tricô, me empurra. E aí, mas o que eu vou fazer, gente? Pera aí. Bom, tem um caminho ali de madeira. Não é possível que eu vou ter que rolar pra aquele caminho de madeira. E vamos espatifar lá embaixo. Será que é isso? É um caminho que parece que você faz até uma curva de madeira. É, não volta. Pera aí, não volta não. É, sinceramente, eu não estou vendo outra possibilidade. Talvez tenha, mas não estou conseguindo enxergar outra possibilidade. Por falta de possibilidade, por falta de visão minha, eu só estar vendo essa possibilidade, eu vou tentar me jogar pra cá mesmo. Pera aí, pera aí, pera aí, que não deu certo. É legal que você dá pra controlar um pouquinho a direção, né? Então, você indo de um lado ou do outro, você consegue fazer ele aí, por exemplo, virar aqui, ó, mais pra direita, ou se eu fosse pra esquerda, ele viraria mais pra esquerda, entendeu? Esse ângulo da gaiola te proporciona isso. Eita, nóis! Uô! Uô ! Uô! 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 Ua! Agh! 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 de Oz, eu sou um ninja. Porque pra conseguir voltar com a gaiola, estando dentro dela, conseguir voltar com a gaiola de lá de cima, aqui pra essa parte, vamos ver se eu consigo usar a energia aqui dessa plataforma pra abrir a gaiola. Ah! O que é isso? É, bateu a fome no meu amiguinho aí, Trico, ele já até deitou ali, eita bicho preguiçoso que eu vou falar um negócio pra você, viu? Bateu a fome, quando bate a fome não tem o que fazer, ele fica parado aí, enquanto eu não achar um barril de comida e entregar pra ele, ele não vai sair daí. Bom, vamos descer, porque aqui não tô vendo nem borboleta, vamos descer pra ver se eu encontro algum barril de comida lá embaixo. Então, até esse momento, como eu disse, eu não sei o que aconteceu com as pessoas que viviam aqui. Se morreu todo mundo, vai saber, pode ter acontecido, né? Já que tem essa ambientação aí medieval aqui, tem as borboletinhas, então tem um barril por aqui. Já que tem essa ambientação medieval, vai que todo mundo morreu de peste negra, né? Como aconteceu, essa peste negra foi uma peste... Peste negra é uma peste bubônica. E estima-se que matou um terço da população da Europa, né? Foi, acho que, a pior peste, né? A pior doença que você teve, assim, em porcentagem de pessoas que foram mortas. A peste negra foi uma coisa absurda. Muita gente morreu, como falei, estima-se que um terço da população da Europa morreu por causa dessa peste. Era um problema de higiene, no final das contas, muito tempo depois, né? Porque tinha muita crença, muita crendice, né? A crença não é problema, a crendice é um problema. Então, as pessoas acreditavam nos absurdos que você não tem noção. Então, muito tempo depois, descobriram que era um... Acho que era até um bacilo, não lembro. Que era transmitido num rato, que era o rato preto, inclusive. Então, tinha muita sujeira e você tinha muitos ratos pela Europa e os ratos transmitiam aí essa doença para as pessoas. Isso chamava peste negra também, porque, se não me engano, até a peste bubônica, também o nome é por causa disso. Porque formava bulbos pretos, bulbos escuros pelo corpo da pessoa e as pessoas morriam. Morreu gente pra caramba, né? Isso foi, se eu não me engano, no século XIV. Se eu não me engano. E eles tinham, como eu falei, eles tinham muitas crendices, então eles ficavam tentando coisa, né? Ficavam tentando fazer coisa lá pra ver se dá certo, baseado... Opa! Boa! Muito inteligente! Tem uma armadura sem elmo. Vamos colocar o elmo na armadura. Inclusive, dá pra ver que tem uma coisa aqui atrás da armadura. Só não sei onde tem o elmo, né? Aí é um detalhe. Mas não é a primeira vez que eu vejo armadura sem cabeça. Já vi outras. Quer dizer, eu já até poderia ter feito isso anteriormente, talvez. Pra descobrir alguma coisa. Mas dessa vez é absolutamente necessário pro progresso da missão. Se eu não achar o elmo, já era. Eu não posso passar. Então eles tinham umas crendices absurdas, né? Baseado nos estudos absurdos que fizeram, tinha pessoas que acreditavam que a peste bubônica era transmitida pelo ar. Então onde tinham pessoas lá, doentes pela peste negra, as pessoas não entravam. As pessoas usavam uma máscara também, porque acreditavam que era transmitido por o ar. Um ar ruim, né? Então você tinha um ar ruim. E aí eles faziam um negócio que obrigava as pessoas... Obrigava não. As pessoas por medo também, elas sentavam no esgoto. Pra que o ar ruim fosse expulso por uma coisa ainda pior, que no caso era esgoto. Imagina você ficar sentado no esgoto, meu. O cara que morria da peste bubônica morria disso aí. Então eram umas coisas muito absurdas. Também tinha a recomendação de se comer pó de arsênio. Se eu não me engano, eu preciso até levantar esse dado, mas se eu não me engano, com um grama de arsênio você consegue matar acho que 5 ou 6 pessoas. Uma coisa assim, com um grama de arsênio. Ele é extremamente tóxico. Aí você come pó de arsênio, quer dizer, ou você morre da peste ou você morre do pó de arsênio. É melhor você arriscar com a peste, né? Porque com arsênio é a certeza que você vai morrer. Então tinham as coisas muito absurdas. Eles começaram a matar cachorro, matar gato. Porque acreditavam também que a doença estava sendo transmitida por esses animais. Mataram os cachorros, mataram os gatos e os ratos não mataram. Que eram os culpados de verdade. Acontece muito assim na história da humanidade. A gente sempre culpa os errados. Então mataram os cachorros, mataram os gatos. Os gatos que poderiam comer os ratos. E é aí que facilitou ainda a vida dos ratos, né? Eu estou subindo porque agora que eu lembrei que na outra galá que eu vi, tinha um negócio mexendo lá. Eu acho que era um elmo. Por isso que eu estou subindo para ver se era um elmo mesmo. Então nessa crendice aí de achar qualquer coisa. É um bode expiatório, né? É isso mesmo. Tem o elmo aqui. A gente sempre procura um bode expiatório. Ah, a culpa é dos cachorros. Ah, a culpa é dos gatos. A culpa é da classe média, né? Sempre procura... O povo ignorante sempre procura um bode expiatório. Um culpado. E pior que matando os gatos, você acabou contribuindo para... Para... Deseminação da doença. Porque sobravam mais ratos, né? Então eram umas coisas muito loucas. Eles pegavam... Tinha uma outra técnica que é pegar, raspar a bunda de uma galinha e passar nas feridas. Né? Para ver se melhorava. Imagina, eu acho que piorava, né? Você passar a bunda pelada de uma galinha nas suas feridas. Eu acho que deve piorar. Então você tinha muitas crendices. Então é normal você ter... Ah, o elmo. Eu estou falando do elmo. De novo, tá. Isso aí eu já estava sabendo. É normal você ter uma certa população dizimada, por exemplo, por uma doença. Então pode ser que tenha acontecido isso aqui. Pode ser que tenha tido uma doença e todo mundo morreu. Eita, nós! Olha só, eletromagnético, a bagaça! Jesus, puxou o elmo. Eu estava até pensando isso. Eu estava me aproximando e pensando. Como é que eu vou colocar esse elmo na cabeça da estátua? Não precisou colocar. Só se aproximar que ele foi puxado. Bacana. Eu atraí ela para cá primeiro para eu ter tempo de pegar o barril. Porque quando eu pego o barril, eu me movimento lentamente. Então ela vai ter tempo de voltar. E eu quero ter algum tempo. Ai, meu Deus do céu! O bicho está aqui. Milagre, 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 miserável. Ai, meu Deus do céu! Por que não está sumindo as coisas agora? Estão sumindo rapidamente. Vamos lá, apertando rapidinho. Foi tudo embora! Caraca, a porta já estava aqui do lado, hein? Se eu não estou esperto dessa vez, eu ia para o saco. Porque a porta está exatamente aqui do lado. Vamos dar um olhé... Eita, sai para lá. Vamos dar um olhé de novo nele. Ele não sobe aqui. Ah, aqui ele não sobe. Vem me pegar aí, ó, trouxão. Ele não sobe. Qualquer patamar mais alto, ele não pula, né? Com a armadura desse tamanho. Legal. Só que ele também não vai ficar preso ali de jeito nenhum. Eu vindo para cá, ele vem também. Eu vou tentar, em vez de correr com o barril para lá. Porque ele vai me pegar, né? Eu vou de encontro a ele. Até daria, mas ia demorar para caramba. E eu me arrisco que ele me joga. Ai, meu Deus do céu! Não deu certo! Espera aí! Ai, Jesus! Não me pega! Não! Droga! Me pegou de novo! Caramba, meu Deus! Me larga, me larga, me larga, me larga! Pelo menos eu estou um pouquinho mais longe da porta agora. Ai, Jesus! Vamos acabar com os signos aqui? Legal. Pior que eu vou ter que levar ele lá para o outro lado de novo, né? Não vai dar para eu pegar aqui. Esquece! Sobe, sobe, sobe! Vamos levar ele para o outro lado? Para poder levar esse barril aí para o trico? Se não, ele não prossegue. Ele não me ajuda. E você já compartilhou o vídeo aqui do canal? Não esqueça de compartilhar. Tem o botão compartilhar aí embaixo. Clica nele. Você pode compartilhar na rede social que você quiser. Eu copio o link. Manda no seu grupo de WhatsApp aí que seus amigos vão gostar. Aliás, meu, muito obrigado a todos que estão sempre compartilhando, sempre dando like, sempre comentando. Eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. Ah, ficou para trás, joga maldição em mim. Engraçado, né? Quando eu estava aqui parado sem o barril, ele não estava jogando maldição em mim. Agora começou a jogar. Bom, eu vou subindo e as borboletas vêm junto, perceberam? Eu subindo e as borboletas vêm juntas aí comigo. Elas seguem o barril. Para onde o barril vai, as borboletas vêm atrás. Só que eu acho que elas não vão passar por esse buraco. Passaram! Olha lá, passaram pelo buraco. Fechou a plataforma embaixo, para eu não cair e tal. Mais esperto do que o pessoal que faz elevador aqui, que o posto de elevador. Ele não fecha. Ele fica aberto. Mas também fica abrindo e fechando para o elevador passar. Isso ia ter um custo. Maior probabilidade de dar problema, de você bater contra isso. O sistema ia ter que ser também diferente. Porque o cabo de aço para descer, tudo bem. Mas como é que faz quando ele está lá embaixo? Para as partes de cima se fecharem? Não daria. Prontinho. Agora ele está alimentado. Agora sim ele não me obedece. Mas eu vou continuar com ele no próximo vídeo. Então deixa aí o seu like. Deixa o seu comentário. Que hoje eu vou ficando por aqui. Desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui. E... 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 Obrigado.